A mentira se esconde para fugir da verdade A escuridão desaparece diante da claridade Thomas Edison criou a luz para a humanidade Dramaturgia sertaneja, somos do bolo a cereja A viola se mistura com churrasco e cerveja Somos todos diferentes, diversidade sem igual Instrumentos ganham vida, um quarteto harmonial Meu vizinho liga o som e o volume ele aumenta Vai bebendo e vai merrando, nem a mulher dele aguenta Com o barulho desse som, as paredes arrebentam A mulher dele xingando, o bicho pegando, o couro comendo Criança chorando, cachorro latindo, mulher gritando Meu vizinho apanhando, a mulher dele ameaça Expulsar ele de casa, só assim que o volume do som vai abaixando Existe a sua versão, a minha e a verdade Quero meu lugar ao sol para sorrir a vontade O artista é o sal da terra, é a essência de tudo Não venha você dizer que eu sou mais um vagabundo No dia que eu me casei, tinha um bando de soldados O meu sogro na igreja com revólver carregado Minha sogra e os cunhados com o porrete preparado Se acaso eu dissesse não, eles tinham me matado Hoje liguei o meu rádio, muito triste eu fiquei Com as letras que ouvi e confesso, quase chorei As vozes todas iguais, parece o mesmo cantor Não se entende quase nada, é só som de bateria Acaba e começa a outra, sempre na mesma agonia O sertanejo de hoje, não tem tião que aguenta É só botada brusca e sentada violenta